Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Hipercar, isenta a anuidade dos seus clientes Hipercar e SANS, isento a anuidade dos cartões, exatamente isso agora os clientes Hipercar e SANS não tem mais anuidade é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio gente, assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, Hipercar mandou uma nota para o canal vamos a nota então Itaú Unibanco retira a anuidade do Hipercar Internacional e dos SANS Itaú Car Gold, pioneiros no varejo alimentar a oferecer a condição cartões ainda oferecem descontos exclusivos e podem proporcionar economia de mais de 300 reais por mês nas lojas do Grupo Big, São Paulo, 11 de maio de 2021 o Itaú Unibanco, em parceria com o Grupo Big, anuncia uma novidade os cartões de crédito Hipercar Internacional e SANS Itaú Car Gold ambos com a bandeira Mastercard, estão oferecendo anuidade grátis a novos clientes que solicitarem os produtos até 31 de julho de 2021 contemplando titular e adicionais o cartão dá direito a 4 deles, disponíveis para correntistas e não correntistas do Itaú a condição visa atender um dos atributos mais valorizados pelos brasileiros na escolha do cartão, que é justamente a isenção da anuidade os cartões ainda dão direito a descontos exclusivos em diversos produtos em todas as lojas do Grupo Big Big, Big Bom Preço, SANS Club, Super Bom Preço, Nacional e Max Atacadão e podem proporcionar uma economia de mais de 300 reais nas compras mensais feitas nas lojas os descontos exclusivos estão presentes em diversas categorias como hortifruti, peixaria, açougue, mercearia e eletro, entre outras mais uma vantagem é a possibilidade de parcelamento em até 15 vezes sem juros ou até 30 vezes fixas nas lojas este é um produto que favorece o poder de compra das pessoas e nos supermercados ao proporcionar descontos em diferentes categorias de produtos tanto alimentícios quanto não alimentícios e permitir uma economia significativa nas compras mensais é um benefício extremamente relevante especialmente no cenário econômico atual comenta Luiz Fernando Staube, diretor do Itaú Unibanco Benefícios exclusivos e percar internacional descontos exclusivos em diversos produtos nas lojas do Grupo Big descontos semanais no hortifruti e peixaria nas lojas do Big e Big Bom Preço melhores condições de pagamento nas lojas do Grupo Big até 15 vezes sem juros ou até 30 vezes fixas até 30% de desconto em mais de 30 parceiros confira em www.hypercar.com.br barra cartões barra benefícios Benefícios exclusivos SANS Club Italkar Gold descontos exclusivos em diversos produtos nas lojas do Grupo Big melhores condições de pagamento nas lojas do Grupo Big até 15 vezes sem juros ou até 30 vezes fixas até 30% de desconto nas lojas parceiros confira em www.itaú.com.br barra cartões barra benefícios os cartonistas contam também com os benefícios da bandeira Mastercard mais detalhes podem ser conferidos no www.surpreenda.nãotempreço.com.br Os cartões podem ser solicitados nas lojas Big, Big Bom Preço, SANS Club e Max Atacadão ou pelo site Itaucar Hipercar a renda mínima exigida para solicitar o cartão é R$ 800 e o limite mínimo pré-aprovado é de R$ 300 diz a assessoria de imprensa do Itaú Unibank Estes são os cartões olha que bonito o Hipercar Internacional muito bonito e também o cartão SANS Gold Mastercard então muito legal essa parceria com o Itaú dando aos clientes aí a isenção de anuidade caso os clientes solicitem o cartão até 31 de julho de 2021 ou seja, você tem até 31 de julho praticamente para solicitar os cartões pela bandeira Mastercard Hiper Internacional ou SANS Gold sem anuidade então é uma oportunidade para você nunca mais pagar anuidade para esses cartões que você vai adquirir através do supermercado do grupo Big ou até mesmo através do site do Itaú ou da Hiper que você pode solicitar os cartões e não ter mais anuidade para esses clientes os clientes que já solicitaram o cartão não entra nessa regra aqui essa regra é para os novos clientes que solicitarem os cartões a partir de agora então quem tem o cartão tem que negociar com a instituição ligar na central e verificar a possibilidade mas essa isenção é para os clientes novos que adquirirem os cartões até 31 de julho de 2021 e os clientes que já tem continuam com a anuidade normal pelas regras quando foi contratado o produto tá certo? agora, pedir um novo cartão até 31 de julho isenta a anuidade dos cartões e tem todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês Leandro, vale a pena ter esses cartões Hiper Car Internacional pela bandeira Mastercard e o Max Gold pela bandeira Mastercard? sim, porque os benefícios da bandeira Mastercard continuam valendo mesmo recebendo esses nomes de Hiper Car Mastercard Internacional e SANS Gold Mastercard os benefícios da bandeira Mastercard na versão Gold e Internacional continuam prevalecendo normalmente como por exemplo o Surpreenda Mastercard compre um e ganhe o outro também para ambos os cartões Hiper ou SANS tá certo? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Vamos para os Abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo a próxima aboneal e E aí